Muita física e matemática, ciências exatas que têm sido companheiras diárias de Eduardo e Keit. Alunos de uma escola pública de Vitória que se preparam para enfrentar o processo seletivo dos Cefects no final do mês. Keit acredita que um curso técnico em automação é a garantia de um bom emprego? A maioria das pessoas que acabam terminando esse médio acabam virando vendedor e ganhando um salário mínimo. Aí quem procura um curso técnico procura uma remuneração mais rápida do que na faculdade, que demora mais, né? Eduardo nem tentará uma vaga na Universidade Federal. Para ele, é o momento de se dedicar a um curso técnico de metalurgia. Optei pelo curso técnico que eu acho que tem o maior número de vagas no mercado de trabalho. E os dois só se assustam quando o assunto é a concorrência para entrar na escola técnica. É muito assustado, mais difícil para passar. E o que você está fazendo para tentar conseguir uma dessas vagas? Estou tentando estudar muito. Bate um desespero. O tempo é curto, né? A gente tenta fazer o máximo que dá. Para conseguir uma vaga aqui na escola técnica, realmente esses alunos terão que estudar muito. A procura neste processo seletivo é a maior dos últimos 20 anos. São 18.388 candidatos para 2.385 vagas. O curso mais concorrido é o de mecânica, com 42 candidatos por vaga. Em segundo lugar, ficou o de eletrotécnica, com 32 candidatos por vaga. Para o diretor do Cefet, existem duas razões para o aumento na procura pelas vagas. Primeiro, pelo momento que nós estamos vivendo no nosso estado. É um momento econômico muito importante no nosso estado. Isso tem trazido os jovens para a formação de técnico, né? O segundo ponto que eu vejo é a nossa expansão. Estamos colocando novas unidades em vários municípios do nosso estado. Isso tem dado aos jovens a oportunidade de fazer um curso técnico. para a minha loja.